Shalom irmãos, graças e paz a todos faz tempo que a gente não grava um vídeo aqui no canal nós vamos gravar um vídeo aqui interessante, seria sobre uma série sobre João Logos segundo a perspectiva de João nós sabemos que João quando ele escreveu o Evangelho de João aqui no capítulo 1 ele usou aqui palavras no caso em grego mas com o pensamento judaico no sistema de evangelismo de passar as boas novas aos gregos e foi necessário fazer o que? foi necessário passar a forma de pensamento para que as pessoas entendessem então o grego ele é igual ao português, ele é lido da esquerda para a direita nós temos aqui a palavra enarhe em princípio en se eu aponto aqui o vocábulo en temos aqui o verbo en fiz a setinha de vermelho esse verbo aqui tá ele está ele está no passado enrologos e temos aqui também que eu vou circular aqui a palavra logos em grego essa palavra logos aqui é muito interessante eu risquei porque que ela é interessante essa palavra logos ela é muito interessante porque porque ela 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 foi citada por Zenão no século 3 antes de Cristo como força motora né que rege o universo no sentido de lógica no sentido aquilo que traz a unificação então quando o João fala enarhe em princípio era o logos ele está querendo passar que esse logos era a lógica de toda a criação aquilo que fazia sentido enarhe enrologos deixa eu ver aqui postar aqui é enarhe enrologos cairologos emprostonteon né e o logos estava com o teon eu preciso circular também essa palavra aqui teon pra gente ter um detalhezinho muito interessante aqui também a gente circula a palavra teon esse vocábulo aqui que eu estou circulando teon é muito interessante por quê? porque na época de Platão e Aristóteles segundo enciclopédia inglesa volume 13 e 14 essa palavra teon aqui ou teos aqui ela está teon porque ela está na forma de né a forma atributiva muitas vezes esse vocábulo era associado a a um substantivo de nome pessoal né substantivo de nome pessoal por quê? porque Platão escreve nas suas obras nas suas obras segundo a enciclopédia inglesa ele escreve nas suas obras que esse teos né era o nome do deus criador dos céus e da da terra então ou seja quando o João fala que ele estava no princípio com o teon né João está querendo passar e informar né que a lógica estava com o deus criador segundo a perspectiva grega muito interessante isso caiteus em horólogos e o logos também era deus só que eu vou ter que circular aqui que tem um conceito muito interessante também nós estarmos abordando aqui nós temos a palavra teos na forma iluminativa de sujeito ou seja quando fala que o logos aqui ó que eu vou circular também aqui ó quando fala que o logos era deus no sentido de no sentido nominativo ou seja como aqui tem a conjunção e não tem o verbo para definir o teos ele está na forma indefinida se está na forma indefinida tudo aqui fica que eu fiz o risco aqui ó tudo aqui fica na forma predicativa o predicado ele é qualificado por alguém então seja o suposto teos deus criador a qual tinha entendimento dos gregos ele era aquilo que nomeou a lógica aquilo que deu sentido aquilo que iria trazer estrutura isso é muito interessante só no verso 1 aqui tem uma perspectiva interessante como está na forma de sujeito não caracteriza a mesma pessoa muitas pessoas usam o verso 1 para falar de uma trindade mas aqui não está fundamentando uma tríade isso é muito interessante verso 2 ele estava no princípio ou em princípio com o teon lembrando que esse vocábulo aqui teon na época de Platão e Aristóteles era visto como um substantivo próprio é um nome pessoal era um nome dado ao deus criador antes de fundamentar a mitologia grega muito interessante então seja é como se 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 soubesse disso e quisesse passar para os gregos um fundamento monoteísta né de um deus criador na concepção grega isso é muito interessante observarmos isso vamos aqui para o verso 3 aqui no verso 3 nós temos aqui pantá o vocábulo pantá é tudo pantá de autu e temos temos o pronome autu aqui é temos aqui algo muito interessante que eu vou fazer outro risco aqui 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 nós temos aqui um preposição de por meio de pantá de autu tudo por meio dele ou por intermédio dele temos aqui o vocábulo egneto egneto veio a existir veio a ser muito interessante isso aqui também aspecto bem interessante quando entendemos isso ele quem o intermédio do dologos que seria a lógica a lógica do deus criador lembrando que a retórica de joão aqui é o deus criador e utiliza a perspectiva grega mas também a perspectiva judaica como se entendia pantá de autu egneto egneto caicores e sem autu e sem ele autu egneto nada nada veio a ser o de enrogegonen enrogegonen o de significa sem ele sem ele nada veio a existir ou seja tudo por intermédio dele muito interessante essa questão aqui nós estamos no verso 3 né verso 4 enaltu nele enaltu nele enaltu enaltu aliás isso mesmo é enaltu nele enaltu zoe nele a vida em estava muito importante aqui nós observarmos alguns aspectos aqui também que vai ser bem legal aqui eu vou riscar o vocábulo zoe que é vida em grego você encontra três palavras para a vida né mil vida biológica pessoa re vida intelectual zoe vida espiritual nele estava vida e a nele estava vida muito interessante nele estava a vida né dizer que no logos estava a vida cai e zoe e a vida era era no existido para existir era é um tofos para a luz antofos antofos tom antropom a palavra antropom aqui está no plural homens homens aqui pode ser aqui pode ser homem ou então humanidade antropom pode ser homem ou humanidade a vida ela para a luz da humanidade ou seja aqui ele não está se referindo só ao povo judeu a qual essa luz veio e vocês vão descobrir o porquê tem uma revelação aqui bem interessante nós podemos abordar e a vida ou seja fala aqui na lógica acho que chamou messias de lógica lembrando que os gregos eles não tinham uma perspectiva de messias tá mas aqui o João ele passa começa a passar uma perspectiva de messias para um povo que não crie messias e ele vai usar aqui agora no verso 5 um conceito que os gregos entendiam é um conceito pagão mas para dar retórica ao conceito bíblico muito interessante isso cai tofos é a luz entê em a escotia em trevas fonei resplandeceu respondeceu fonei respondeceu cai e escotia e as trevas altu nele ro ca talabem não prevaleceu isso aqui vou ter que riscar também conceito bem interessante aqui catalabem não prevaleceu então fala que a luz veio ao mundo mas não está falando só no tempo presente aliás está falando de algo que era uma luz do passado e que vê no tempo presente dentro da mitologia grega o primeiro homem a surgir na mitologia grega esse homem era chamado de fos de luz e esse homem que os gregos criam foi a primeira homem gerado pelo eterno então João sabendo que os gregos tinham esse pensamento ele começa a usar essa retórica aqui para trazer uma perspectiva aos gregos de falar que esse homem luz que eles criam que foi gerado na sua mitologia era Messias ou seja para surgir o interesse de estudar a literatura e dentro do conceito hebraico Messias como lógica como a força motora ele seria Torá instrução ele seria a fonte da Torá o mais interessante que lá em Provérbios 6 e 23 Salomão fala que a Torá é lâmpada ele fala que o mandamento é lâmpada e a Torá é luz então seja esse logos aqui ele é o que traria claridade na instrução Torá instrução ensino para a repreensão da disciplina Torre rotemussar em hebraico seria a repreensão da disciplina está muito interessante aqui nós observarmos alguns aspectos lembrando lembrando os irmãos que esse estudo aqui ele foi fundamentado de uma forma bem interessante para que as pessoas pegassem o conhecimento das escrituras aí de uma forma bacana isso é o mais importante para as pessoas entenderem esses aspectos é muito importante nós obtermos esse conhecimento se esse estudo foi importante para você compartilhe com seus irmãos esse vai ser o primeiro ciclo de muitos estudos que vamos estar passando aqui ok espero que vocês tenham gostado se pudesse se puderem compartilhe com os vossos irmãos amém xalão e aí